Bom, senhores, é assim, ó, nesse breu em meio à noite que a gente inicia o décimo primeiro episódio da nossa nova temporada de sobrevivência aqui no Scam. E hoje, senhores, temos um episódio em que eu garanto que teremos muito trabalho, tá? Eu já estou iniciando esse episódio à noite porque eu tô aproveitando que anoiteceu pra terminar de trabalhar, fazer alguns trabalhos aqui na base. Que eu tô começando a construção desse segundo andar, aonde a gente vai fechar, fazendo o teto, um telhado e uma varandinha que eu tô construindo aqui. Mas isso nem é o foco, tá? É mais é pra ganhar tempo pro dia ir amanhecendo. Hoje nós temos um episódio um tanto quanto ousado, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu começo pela primeira vez um episódio sem saber o final dele. Eu não sei se vai dar certo o que eu vou tentar fazer. Mas algumas coisas enquanto eu trabalho aqui, eu vou tentando explicar. Primeira coisa, repara a quantidade de pontos de fama que o meu personagem está. Ele tá com 277 pontos de fama. Se você assistiu o vídeo anterior... Se você não assistiu, vai um spoiler, tá? Então assista. Se você não assistiu o episódio anterior... Provavelmente você perdeu a parte aonde eu consegui o dinheiro pra comprar a Ranger, só que não tinha mais a Ranger pra vender. Já foi comprado todas que tinha disponível no Trader. Pois é. Foi um tanto quanto é... Por que eu não consigo colocar isso aqui, mano? Será que é porque a porta tá aberta lá embaixo? Vamos descobrir. Foi um tanto quanto decepcionante descobrir que eu não poderia comprar uma Ranger, né? Porém, existe dois outros veículos lá. O Volkswagen e o Laika, né? Só que pra eu conseguir comprar um deles, eu preciso liberá-los. E são 370 pontos de fama, eu acho. Ah, por que eu não consigo colocar isso aqui, mano? Será que é por causa do suporte? Eu gostaria de colocar isso aqui, mano. Mas não tá deixando eu colocar. Então vai ter que ser uma varandinha assim mesmo. E hoje, a minha meta é farmar todos esses pontos. E pra isso, a gente vai ter que matar muito zumbi. Vai ter que tretar muito com zumbi. E de cidade em cidade, hoje eu vou rodar por esse mapa matando zumbi. Indo no Trader, vendendo itens, farmando muito dinheiro. Eu tenho muito item aqui pra vender. Antes de iniciar, eu já tava farmando alguns pontinhos. Eu comecei a explorar umas delegas. Encontrei alguns loots militar. Vou vender. Dinheiro não vai ser problema. Só que aí tem aquela mesma questão. Será que ainda tem que seja um desses dois veículos pra vender? Eu não faço a menor ideia. Eu posso fazer tudo isso, chegar lá no final com os pontos de fama tudo e quebrar a cara e não ter. Eu não vou perguntar pra ninguém no server se alguém sabe ou não, né? Eu não vou perguntar aonde tem carcaça. Eu vou tentar encontrar uma carcaça. Por isso eu vou andar com uma tranca comigo se eu encontrar uma carcaça de um carro. A pior e última das hipóteses é encontrar uma carcaça, colocar uma tranca e eu mesmo montar um veículo. Essa vai ser... O último do desespero vai ser esse. Começar a montar um veículo do zero. Esse vai dar muito trabalho porque mesmo que eu encontre uma carcaça, eu tenho que ir no trader ou procurar os itens do carro ou ir no trader e comprar os itens do trader e carregar até essa carcaça pra montar esse carro. Então dá muito mais trabalho e conseguir combustível. Então eu vou rezar que tenha veículos ainda pra vender. Se não tiver, mano... Eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Eu não quero comprar de alguém no server. Esse é o problema. Eu não queria comprar de outra pessoa que tem mais de um veículo. Mas eu posso comprar um carrinho padrão e transformar ele igual a gente viu no trader no vídeo anterior que dá pra tu comprar e montar o carro do apocalipse. Eu acho que seria muito legal. É... Faltou uma cordinha aqui, hein? Faltou uma cordinha pra botar aqui. Eu já vou botar aqui pra fazer upgrade. Que depois... Não, cara. Que isso? Por que eu joguei meu machado? Tá louco? Tá ficando louco? Aí depois a gente vai fazer upgrade aqui. Vou ter que botar em primeira pessoa, senão eu não vou conseguir enxergar. Tem que vir pra cima da estrutura porque ele tá dando conflito com isso aqui. É... Pega isso aqui. Carrega pra cá. Larga aqui. Então tem muito trabalho. Ah, e se você de repente é novo, aí não conhece o scan. De repente caiu de paraquedas aqui agora. E de repente tá começando no jogo. Recomendo que assista a minha playlist com todos os vídeos desde o início, tá? Eu tô praticamente aprendendo a jogar o scan do zero. Eu já tinha feito temporadas anteriores há muito tempo atrás aqui no canal. Porém, desde a última vez que eu joguei mudou muita coisa no game. Ih, rapaz. Faltou só corda mesmo, né? Corda a gente vai ter que dar um jeito depois. É, não tem mais. Vamos fazer o seguinte. Vamos gastar esse machado aqui então. Que eu já vou jogar ele fora. E vamos começar a nossa caminhada lá pro trader. Vender esses itens. Esvaziar a mochila. Aqui já foi. Já foi. Já foi. Aqui dá pra colocar a ferramenta. E ferramenta, tá? É, infelizmente a gente vai ter que dar uma pausa por aqui na construção da nossa base. É, mas eu quero terminar essa base. E aqui, ó. Eu vou retirar essas plantações. Ó, aquela última desapareceu. Eu vou destruir esse jardim. Vou destruir aquele outro jardim. Acho que eu vou deixar só aquele último. E depois eu construo mais um lá. Só pra ter dois jardins. E aqui eu quero fazer uma garagem. Já pensando na possibilidade de conseguir um carro. Que eu também, como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir. Cara, é bizarro eu tô iniciando um vídeo sem saber como vai ser o final. Né? Tô chegando aqui no trader e eu já vi que eu vou ter um pequeno problema, né? Eu vou ter que fazer uma pausa em algum canto aí. Pra encontrar comida. É, eu não quero gastar dinheiro com comida, né? Bom, é... A região que eu tô, eu não faço ideia de onde eu vou farmar esses pontos de fama. Eu acho que eu vou aqui pra cima. Porque aqui tem várias pequenas cidadezinhas que a gente pode parar. Pra ir... Matando zumbi, né? Aqui pra C2... Não, C2 é meio longe... C3 é meio longe, mano. Eu acho que aqui... Aqui em D2 é um bom local pra farmar uns pontos de fama. Tem umas cidadezinhas. Né? E é próximo daqui do trader. Aqui pra baixo também tem umas... Aqui pro lado também tem as cidadezinhas aqui do lado da onde eu moro. Enfim. Vou tentar farmar uns pontos de fama aqui. Eu quero só ter certeza de quantos eu preciso, mano. Eu vou olhar agora ali. Eu acho que é 370. Se for 370, ainda está faltando 92 pontos de fama. É muito... Cara, eu não tenho ideia de quantos zumbi eu vou ter que matar. Eu sei que é muito. Caraca, esse... Troço que o cara tá nas costas ali, mano. Que porra é aquela? Enfim, é... Vamos vender os itens que eu tenho aqui. Vende essa arma. Calma. Vende, vende. É... Obviamente não. É... Depois eu tenho que comprar mais munição da minha arma, mano. Porque a gente vai gastar todas que eu conseguir, né? É... Vende. Qual dessas bússolas? Vende essa daqui que tá mais... Quebradinha. Aqui é os meus equipamentos que eu não vou vender. Vende isso aqui. Vende isso daqui. Já fiz a minha tranca. Agora eu tenho um cadeadinho sobrando lá. Agora eu vou ter que farmar meus cadeados de novo. O cara largou o bagulho aqui de bobeira, mano. Que isso, cara. Não deixa no chão, não. O cara deixou item no chão, mano. Você tá doido, porra. É... Vai dar 3.500 isso daqui, né? Manda direto pro banco. Oi. Boa. Estamos com 59 mil, né? É... Isso aqui não dá pra vender isso. Dá pra vender... Vende esse machado aí. É só isso, né? É... Não tem valor. Não tem problema. Não tem valor. A gente taca pra ele mesmo. Tá. É... De armas... Ah, eu tenho essa M1 aqui também, ó. Vende essa M1 aqui, ó. Não é aquela M1, tá? Eu já tinha vendido aquela M1. Essa daqui é outra M1. 1.700? Vai. Vai forte. Aí, eu vou ficar só com a minha velha guerreira que já tô precisando ou encontrar ou comprar um kit de reparo de armas, né? Pô, quanto é que é uma ponto vermelho, mano? Fala pra mim aí. Por quanto que tu tá vendendo uma ponto vermelho? Assim mesmo. 1.700? E essa Red Dot aqui não é mais da hora? É que eu queria uma ponto vermelho mesmo. Um ponto vermelho pra mim já tava ótimo. Não vai ser Sniper, né? Eu quero montar... Se eu conseguir um veículo e ele for mais barato, eu monto a minha Sniper depois, tá? Provavelmente eu vou montar ela. Eu acho que eu vou comprar uma ponto vermelha dessas aqui. Uma Red Dot. Porque eu tô muito desconfortável com essa mira que eu tô usando com a holográfica, né? É... Compra. Pode comprar. Cadê? Traz pra cá. Vamos efetuar a troca aqui agora. Essa aqui eu vou guardar. Não vou... Não vou me desfazer dela, não. Deixa ela guardadinha aqui. Deixa eu ver. Ah, tá louco. Bem melhor, mano. Bem melhor. Eu prefiro a ponto vermelho. É mais limpa a tela, né? Ué. Calma, peraí. Aí, ainda bem que eu me lembrei, tá? Porque toda vez que eu saio do jogo e entro no jogo, a minha arma tá automática. Ela não tá na última configuração que eu deixei. Não sei por que que isso acontece. Penkiller eu não vou vender. Pô, tô com dois bagulhos de penkiller. Vende esse aqui. Faz mais dinheiro. Mano, manda o dinheiro pro banco. Aí, ó. Já peguei a minha grana de volta aqui que eu gastei na mira praticamente. Tá. Isso aqui já era. Tem mais coisa pra vender? Não. Tem as minhas bandagens que eu vou deixar aqui. É isso aí, né? Tem um cigarrinho pra vender. Vou vender pro cara ali. Vambora. Aí, eu vou sair pra lutear as cidades mais próximas aqui. Acho que eu vou aqui pra esses lados de D2. Só ter certeza do valor do veículo. Eu não sei. Mas... 340! Nossa, eu achei que era 370. É 340. Mas tem que ver se vai ter, né? Tem que ver se vai ter. Tem isso? Eu não sei. Quando ver, não vai ter. Se não tiver, eu tento encontrar um carro aí e a gente... A gente monta ele, mano. Porque dinheiro pra comprar as peças eu tenho, né? Eu posso comprar as peças todinha do carro e montar o carro agora. Pode ter que carregar até lá, né? Acho que cabe... Dá pra levar uns dois pneus por vez nessa mochila. Tem que ver o peso também, né? Nem é tu que compra cigarro. Quem que compra cigarro, mano? Bom, eu já tô luteando essa cidadezinha aqui acima ali do trader. Já faz alguns minutos. Inclusive, encontrei essa mochilinha meia bomba aqui escolar que já tá me ajudando. Porém, eu encontrei uma outra parada aqui muito interessante. Deixa eu voltar. Eu já passei por ela. Só que... Eu acho que não tem como fazer o que eu pensei em fazer aqui agora, tá? Dá uma ligada. No que que spawnou na cidade? Uma carcaça de ranger. Veículo que não tem mais a venda no jogo. Só que ele não tem motor. E ele tá trancado. Veículo sem motor. Tem como a gente restaurar? Acho que não, né? Porque não tem motor. Eu não lembro de ter visto o motor à venda no trader. Então, provavelmente, não tem como colocar motor aqui, né? Esse tipo de veículo aqui não é a melhor opção. Não é explodir ele pra spawnar um veículo em outro local com o motor? Por que que tem uma tranca? Provavelmente o cara colocou a tranca pra pegar o motor, né? Anotem esse veículo aqui. Anotem ele aí. Ele tá na cidade de C2. Comentem aqui. Não tem como eu... Porque eu poderia tentar raidar ele, né? Eu poderia tentar estourar a tranca e colocar uma tranca minha. Porque eu falei. Eu saí com uma tranca exatamente. Se eu encontrar uma carcaça, eu quero, né? Pegar pra mim. Eu vou tentar. Ah, de repente, se eu encontrar e conseguir abrir na Gazua, já era, mano. Tá numa área aberta, né? Não tem dono. Nessas áreas aqui é terra sem lei. É quem montar primeiro leva o veículo, né? Ah, botou tranca. Ah, tem gente vindo aqui. Quer ver que vai vindo a delega, mano? Vamos tentar entrar na delega e pegar os armários primeiro. Já tem gente. Ou será que é o cara do carro? Será que é o cara do carro? Ah, tá aberto a delega. Opa, aqui não tá. Aqui não tá. Então é nóis. Aí, consegui. Eu acho que esse cara foi no carro. Uh, era interessante. Como é que ela tá de... Ah, 76% só. 105%. Não tá tão interessante. Cadê minha mochila? Ah, foi pra dentro do meu inventário. Coisa boa. E aí, tem coisa boa pra nós? Pelo respeito, eu não vou pegar uma lupa. Eu quero os armários. Antes que o cara chegue aqui. Aqui. Destrancar. Destrancar, meu filho. Não é pra bater no armário. O que que veio pra nós? Quatro munição. Esse armário, ele não vai chegar primeiro que eu, né? Uh, cadeadinho. Aí, mais uma. Pontinhos de fama, já. 280. Ganha pontos de fama fazendo isso aqui, tá? Não quero esse capacete de choque aí, mano. Falaram que é barato. Eu posso tá caindo um baita num bait, né? Pega essa faca aí. Será que eu não tenho? Mais algum item aqui? Às vezes tem dinheiro nesses colchões. Mas como é um colchão de presidiário, eu duvido que tenha, né? Tem uma mochilinha maior aí. Tem uma bota feminina. Só porque eu falei se tinha uma mochila maior, mano. Olha o que eu achei, velho. Vem pra cá, gasô. Nossa! Isso aqui vai me ajudar a carregar muito. E essa calça militar aí? Já vamos levar lá também, pô. Vamos levar lá também. É uns cento e poucos, duzentos contos que a gente já pega. Que maravilha. Caixa de ferramenta tá precisando de algumas mesmo. Se bem que eu tenho umas lá, né? Mas toda hora tem que tá reparando a base, velho. Vai, caixa de ferramenta. Toda hora reparando a base, porra. Aqui eu já vi, né? Aqui eu também já vi. Tá, vambora. Já valeu a pena essa delega. Só que não tem zumbi nessa cidade, velho. Eu não vi um zumbi. O que esse cara tá fazendo? Será que ele tá lá no carro? Lá tá ele lá. É o cara do carro mesmo. Tá lá depenando o carro lá. Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, mano. Vamos observar esse malandro aí. Vamos observar esse malandro. O que ele tá fazendo nesse veículo? Tá arrancando porta. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o carro dele lá. Um baú lá. Se eu quisesse roubar o baú dele lá. Olha o baú no chão de bobeira lá. Vamos chegar. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos chegar e ver se ele vai... Ou ele vai reconhecer eu por causa da roupa? Olha lá. Tão depenando o veículo aí, malandros. Tão depenando o veículo aí, malandragens. E aí, veículo? Ah, já me reconheceram. É foda, mano. Eu não consigo abrir carro, mano, pra falar. Os dois tão jogando de duplinho aí, ó. Porra, eu tenho que trocar de roupa, cara. Então todo mundo me reconhece com essa roupa aqui, pô. Todo mundo me reconhece por causa do Chewbacca, velho. Começar a jogar sem roupa. Jogar pelado. Ó, tem uma mochila aqui também, ó. Pô, essa cidadezinha aqui não rendeu, mano. Quer dizer, rendeu a mochila pra nós, né? Não rendeu... Não rendeu o zumbi. Quer morrer, porra. Tá ficando louco, caralho? Porque o cara quer morrer e não sabe como, né, mano? Pô, podia ter spawnado o zumbi pra nós aí já, esses teus tiros, né? Eu tô evitando atirar exatamente pra... Por que o cara quer largando o bagulho pra mim aqui, mano? Não quero não, mano. Cara, quer me dar loot, mano. Não quero loot, não, mano. Não posso aceitar loot, mano. Tá louco? Não posso aceitar loot, não, velho. Tchau, Blake. Sou teu fã, cara. Eu também sou teu fã agora, mano. Somos todos fãs agora. Não estou te ignorando, é que eu não consigo falar, cara. Tá? Espero que você me assista o vídeo aí e você perceba que eu não estava te ignorando, tá? É que eu não consigo de jeito nenhum ativar meu microfone do jogo, mano. De maneira alguma. Eu não consigo falar no jogo de jeito nenhum, velho. Não sei que porra tem no meu PC que ele não configura de jeito nenhum, não aceita sair o meu áudio, mano. É bizarro. Eu já tentei de todas as formas, ao vivo a gente tentou resolver. Tem alguma configuração no PC, mano. Não sei o que que é. Eu vou falar pra vocês, tá? A fome vai ser um grande desafio pra nós também, cara. Porque eu não estou encontrando coisa pra comer. O que eu encontro é frutinha só, velho. Pô, tem que ter uma plantação. Cheguei nessa cidadezinha aqui, que é a primeira, ó. Depois a gente vai pra lá. Aqui, se eu não me engano... O que é isso aqui? Outra mochila. Caraca, eu criei uma mochila. Tem mochila, né? Deixa eu ver se tem dinheiros aqui. Ó lá. 81 dinheiros. Já é alguma coisa. Mas eu preciso de comida. Gente, comida. Tem comida nesses armários? Tem panela? Aí. Pô. Come. Come esse tomate do jeito que tá. Eu encontro uma coisinha ou outra. Nem alho dos ursos. Eu encontrei alho dos ursos no meio do caminho, mas não tinha nada. Tinha dois alhos dos ursos, velho. Porra, aí é sacanagem. Mix de temperos. Isso aqui deve valer uma nota, né? Eu não vou vender, obviamente. Mas isso daí deve valer uma nota. Não é possível. Primeira vez que eu vejo. O impressionante é o fato de que em lugar nenhum que eu tô indo tem zumbi, mano. Não tem zumbi. As casas todas abertas já. Já passaram aqui, já. Olha aí. Quem é vivo sempre aparece. Aliás, quem é morto? Pô, tu não tá sem go shot, mano? Tu não tá sem go shot, não? Agora eu acho que tá. Agora eu não sei se ela tá ou não tá, mas... Dois zumbizinhos só, velho? É só isso que você tem pra mim aí? Tem farmácia aqui? Farmácia. Farmácia é dinheiro. Farmácia é igual o granas. E finalmente o dia tá amanhecendo. Linha? Kit de costura vem como? Tem zumbi aqui. Muito bom. Tem zumbi do lado de fora. Bandagem. Muito bom. Eu já vou aí, zumbi. Burn gel. Agulha. Zumbi, se eu te matar, tu... Vamos combinar. Eu dou um tiro em ti. Sacanagem, tu grita. Pra vir... Pô, mas tá difícil essa... Essa casinha aqui, hein? Aí tu grita e spawna uma horda pra nós. Seringa. Essa seringa é pra extrair o tal do sangue do zumbi lá, o brabão, né? Não, cara. Que isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu falei que ia ter que matar um monte de zumbi até agora. Dois zumbis, gente. Foi o que apareceu pra mim até o momento. Dinheiros. Fazer dinheiro, fazer dinheiro. De alguma forma a gente vai ter que conseguir um carro. Meu Deus, mano. Eu não consigo sair daqui de dentro. O lugar todo me agarra. Pô, zumbi. Tem comida aí? Ô, tia. Rapidão. Era pra tu gritar. Tu não grita, não? Tá precisando mijar. Manda brasa. Não tem uma plantaçãozinha nessas casas aqui. Não é possível, cara. Tinha que encher meu estômago pra gente não ficar toda hora parando pra comer uma coisinha ou outra. Parando pra comer uma coisinha ou outra. Tá, aqui a gente vai com uma certa cautela, né? Eu quero zumbi, mas também não vou chegar fazendo cagada aqui, né, mano? Chegando na madeireira. Madeireira não, né? Aqui é a serraria. Aquele local que a gente já explorou. Meu objetivo aqui é ver se tem o carro aqui. E, de repente, matar uns zumbis também, né? Porque aqui tinha zumbi. O que é isso aqui, mano? Ah, é tábua. Não é possível, cara. Que onde eu tô indo não tem zumbi, cara. Aqui é cheio de loot de... Reparo de veículos, né? Acho que depois que eu falei desse local aqui... Nem vou pegar esse cagada agora, mano. Porque... Eu também não queria pegar isso aqui agora. E gasolina. Gasolina eu quero. Eu tenho um litro só. Taca pra dentro. E agora? Tem como eu sugar a gasolina de outros veículos? Com isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Porque é bom eu já ir juntando. Porque eu não tenho gasolina pra minha moto, né? Tem uma bateria na minha frente, velho. E ela tá 100%... A qualidade dela. Nossa, pega. Pega. Dá pra fazer carregador. Dá pra craftar o carregador, né? Pega. Esse kit aí. Aquele kit de reparo de veículo eu não vou pegar agora não. Deixa eu ver. Dá pra pegar aqui? Ah, pega. Taca nessa mochila aí. Vamos descer aqui. Já pegamos coisas pro nosso possível veículo. Aqui é local de spawn de motosserra. E tem até uns armáriozinhos com loot militar. Não tô vendo em lugar nenhum. De repente ela... Ó, spawnou serra aqui, ó. Seria legal levar uma serra pra casa. Posso tá enganado, mas eu não tô vendo nenhuma motosserra aqui. Arame farpada, eu quero. Pode vir. Vai servir pra nossa cercas. Dois machado. Taca um dentro da mochila. Quando eu voltar eu quero trabalhar na base. Aqui é os armários dos operários aí da serraria, né? Nada. Eu não vou pegar essa caixa de alfinete agora. 73, o estômago baixando. Pô, o carrinho aquele não tá mais aqui, né? Pô, e cadê os zumbis, véi? Será que é porque tava de noite? Carga solta em A1. Onde é que é A1? Nossa, é muito... Nossa, é numa ilha. Porra, pra chegar lá só de barco mesmo, né? Olha lá. Olha onde caiu esse drop, véi. Drop troll do caramba. Pô, já montaram o carro daqui ou ele desespawnou. Tinha um veículo aqui. Essa máscara ali eu quero. Leva pra vender. É, senhores. Depois de algum tempo, finalmente eu consegui encontrar um campo de plantação. E nesse caso aqui é de milho. Eu vou encher o rabo do personagem de milho. Eu vou lutear essa cidadezinha que tem aqui na frente, que é bem pequenininha. Ela tá um pouco mais acima aqui, ó. Eu devo vir pra cá, né? Depois eu devo ir aqui pra cima, pra cá. Eu vou tentar pegar essas cidadezinhas ao redor aqui da... Pode perder minha mochila, mano. Ao redor aqui da onde eu tô. Eu vou encher o estômago do personagem agora. Pra ele parar de encher o saco por um bom tempo. Porque não adianta, né? Eu tô correndo de um lado pro outro. Então vai acabar cansando o personagem. Consumo de comida vai aumentar. E, consequentemente, ele vai sentir fome e sede toda hora, mas... Aproveitar que eu tô aqui também pra passar o macau, véi. Deixa eu ver. Tem zona... Pô, quem mora aqui, ó. Quem mora aqui tá morando bem, véi. Em questão de comida, né? Porque olha o tamanho da plantação de milho, batata. O batata enche o estômago. Olha lá. Eu acho que tava uns 65 quando eu comecei a comer batata. Olha que uma batata enche o estômago. E ela é... Ela dá líquido também, né? Então isso acaba até matando a sede do personagem. Olha o que uma batata faz, mano. Uma. Olha lá. De 75. Olha lá. Quase encheu meu estômago, véi. Bizarro. Então quem mora aqui perto tem plantação de batata ali. Ali na frente tem alguma outra coisa. Tem milho. Fome não passa quem tá morando nessa safe aqui, né? Tenho mais algumas coisas pra comer depois, tá? Matamos o que tava tentando nos matar, que é a fome. Impressionante o fato de não ter zumbi aqui. Tem uma base lá, ó. Tem uma base que o cara fechou aqui, ó. Fechou essas casas aqui, mano. Olha lá. Olha lá. Ainda botou um bagulhinho de lobo ali na frente, ó. Galera, acaba de acontecer uma situação aqui um tanto quanto inusitada. Tá? Eu até perguntei pra galera aqui no chat se alguém sabia essa informação correta. Bom, é... Olha onde eu tô. Eu tô aqui nessa cidade ainda, onde eu tô loteando, onde eu comi milho, onde eu comi pepino, onde eu comi batata. Onde eu encontrei duas bases gigantes de players. A última coisa que eu esperava encontrar em uma cidade que tem player... Era isso aqui, sem tranca. Spawnou uma Ranger aqui dentro, sem tranca, só que ela não tem motor. Porém, essa foi a minha dúvida que eu perguntei pra galera que já manja mais. Tem como eu instalar motor no carro? Porque lá não tem a venda no trader. Não tem como tu comprar motor. Mas pelo que a galera falou, se tu empurrar até o trader... Lá tu compra o motor e instala no... Tu manda instalar o motor aqui. E olha só. Essa Ranger, ela tá 100%. Ela tá com dois pneus e uma porta. Eu teria que gastar com três portas e um motor. Eu acho que eu vou colocar minha tranca nela. Eu vou deixar ela trancada aqui. Vou colocar o trinco dourado nela. Ela é minha agora. Eu não sei como é que eu vou fazer pra empurrar. Eu teria que trazer duas rodas aqui. Ainda bem que é perto do trader. Vale a pena comprar duas rodas, trazer aqui e tentar empurrar ela. Vai dar trabalho. Mas eu acho que eu vou tentar, mano. Enquanto eu vim aqui pro trader... Eu acabei de mudar de ideia, tá? Enquanto eu vim aqui pro trader... A galera tava conversando no chat em relação a dúvida que eu comentei ali. Teve outras pessoas que começaram a comentar sobre veículo e tal. E pelo que falaram, tem vezes que dá pra comprar motor aqui. Acho que é nessa garagem. E tem vezes que não dá. Como é que faz? Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que eu tenho que trazer o veículo aqui, né? Tá, calma. A ideia aqui é... Eu vou tentar esvaziar essas mochilas primeiro. Peraí, tem coisa de carro pra te vender, né? Quanto é que é o pneu? Quanto é que é um pneu, mano? 3.500, cara. Ai, vai doer fazer isso, tá? Eu vou tentar. Primeiro deixa eu tentar te vender isso aqui. Já vou te vender isso aqui. Kit de reparo de pneu. Já vai. Mano, eu vou tentar comprar dois pneus aqui. Eu vou comprar um primeiro pra fazer o teste. Tentar meter dando uma mochila. Vamos ver quanto que... Eu já carreguei um pneu. Dá pra carregar na mochila. Eu vou tentar carregar dois pneus pra lá. Vou instalar no carro e vou trazer o carro empurrando pra cá, mano. Na pior das hipóteses, eu vou chegar aqui e não vai ter motor. Mas falaram que tem dia que tem, tem dia que não tem. Eu não sei como é que funciona. Eu vou, pelo menos, ter o carro, né? Não vai tá funcionando. Mas nem que eu leve ele pra casa, só a carcaça. E depois eu trago aqui de novo e tente comprar o motor. Mano, eu não quero saber. Eu vou levar esse carro. Esse carro vai ser meu, mano. Ah, vai. Pô, eu vou vender isso aqui. Vendo isso aqui. Tô ajudando o carinha aqui. Ele tava precisando. Dá certo, cabelo aqui. Ó, eu tô ajudando o carinha. Ele tava precisando comprar... Ele não tem ponto de fama pra comprar o banco e a mochila. Qual banco que é? Deixa eu perguntar pra ele. Qual posição, no caso? Motorista. Motorista, tá. O motorista é qual banco? O motorista é o da frente esquerda, né? É esse aqui. A bateria também, esqueci. Acho que é esse aqui, né? Front left, né? Não é mão inglesa lá, né? Puta, agora eu não sei, mano. Eu acho que é esse. E uma bateria o cara quer. Bateria não tem. Bateria não tem. Não é aqui, eu acho que tem. Vou comprar pro cara. Eu comprei um pneu e vou comprar agora o banco pro cara aí, ó. Vou avisar que bateria não tem. É que é o seguinte, o cara, ele tá querendo comprar peça pro carro que ele achou aí, que ele vai montar, só que ele não tem 250 pontos de fama. Ou seja, não está liberado esses itens aqui pra eles, né? Pra ele. Isso aqui, acho que é 250 pontos pra tu liberar esses itens, né? O carro é 340. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar agora a roda pro meu carro, né? Ele falou que é o vermelhinho, né? É o Volkswagen. Eu vou comprar a roda essa aqui. Aí. Compra. Não. Eu posso comprar as duas. Será que cabe... Compra uma, deixa eu ver. Cabe uma no meu inventário? Cabe! Dá pra levar as duas se pá, mano. É só eu jogar as coisas pro lado aqui, ó. Bem jogadinho pro lado, bem trabalhadinho, a gente consegue carregar. Jogo minhas munição pra cá. No fim, comprei munição, cheio de munição e não... Acho que eu consigo botar mais um aqui. O cara vai embora e não me paga. Eu fico com o banco dele aqui já. Não vai servir de nada pra mim, né? É... Pô, ajudei o cara, né, mano? Ajudei o maluco, né? Aí, ó. Comprei as rodas. Duas rodas. Aí, ó. Cara, tô carregando dois pneus na minha mochila, cara. Pode deixar aí, pô. Eu vou falar pra vocês que eu já tô cansado hoje já. Eu nem farmei os pontos de fã, mas eu já tô cansado de ir pra lá e pra cá, tá? Cheguei aqui agora. Vamos ver. Pelo que a galera falou, realmente precisa só do... Do carrinho de mão. Carrinho de mão. Do... Do macaco. Alguém comentou no chat agora que tava com um bugado no carrinho de mão, velho. Aí, eu avisei pro cara deslogar e logar que aí resolve. Já aconteceu comigo isso em... Em live. Putz, mano. Mas agora eu vou ficar preso aqui. Não vou conseguir sair. Teria como eu empurrar esse carro pra frente? Ele vai? Não vai, né? Opa! Ele vai. Empurra a mão um pouquinho. Não. É pra empurrar. Empurra. Isso. Vem cá. Ô! Mas calma. Vai, mas... Vai com calma, pai. Vai, mas não vai afobado. É... Tá. Eu preciso disso aqui. Levar as mãos. Como é que eu... Coloco isso aqui no veículo, mano? É... Isso aqui. Nossa! Que da hora! Olha ali! E se eu quiser colocar um pneu aqui agora? Levar as mãos. Olha lá! Carai! Que foda, mano! Primeira vez que eu tô fazendo isso... Primeira vez que eu tô mexendo com isso aqui. Nunca na vida eu mexi num veículo assim. Eu nem sabia que isso aqui aparecia, tá? Tá faltando algumas partes, né? Dela. Mas... Isso aí a gente resolve, pô. Céu de menos. Pô, eu tinha que ter uma tranca pra botar aqui, será? Não, cara! É pra instalar, não é pra retirar o bagulho, não, cara. Para com essa porra. Como é que eu tiro o bagulho daqui agora, mano? Gente. Como é que eu tiro o bagulho? Já deu. É... Finalizar serviços. Isso? Isso. Tá, volta. É... Tu vem pra minha mão. Isso. Levanta. Calma. Levanta do chão, cara! Pelo amor de Deus! É... Abrir. Ah, não precisa abrir, né? É... É só ir direto pro inventário do veículo. Fecha. E arrasta aí pra dentro. Foi. Abre aqui. Aí... Pô! Acabo de ter uma ideia, tá? Eu nunca usei veículo no jogo. Mas, pelo que eu entendi. Eu posso colocar mochilas cheias de loot dentro... Por que que tem a frente do veículo aqui? Eu tirei sem querer? Não, vamos colocar já. É... Eu posso colocar mochilas cheias de loot aqui, porque... Veja... Pensa comigo. Ah, se bem que não faz sentido, porque ocupa o mesmo espaço, né? Mas, peraí. Ocupa o mesmo espaço porra nenhuma. Essa mochila tem inventário maior do que o que ela ocupa. Eu posso comprar várias mochilas e colocar aqui e sair pra lootar e encher as mochilas. Chegar aqui com a mochila cheia, largar aqui e pegar uma vazia. Vocês entenderam? Tá, eu preciso levar esse carro. Como é que eu empurro o carro? Nossa, nem fudendo que eu vou ter que ir assim, mano. Mano, eu tenho que ir até o trader assim. É, meus queridos, a vida vai ser cruel aqui, tá? Olha lá. Eu vou ter que ir empurrando o carro assim, cara. Ainda bem que nessa lombadinha aqui, ó, não tá gastando a minha estamina. Nossa, e por onde é que eu vou passar, cara? Se tem... Um riachinho. Pô, eu vou ter que atravessar esse riachinho pela ponte ali primeiro. Pra depois pegar a esquerda. E eu vou ter que subir morro, mano. Caraca, olha o trampo que é pra tu ter um carro no scan sem ser comprado. Esse veículo aqui já vale esse trampo só pelo fato dele não ter mais como comprar. Não tem mais como comprar esse veículo aqui, cara. Outro eu posso... Pode ser que eu consiga comprar no trader lá. Vai depender se ainda tem pra vender. Mas esse aqui eu não consigo. Mano, pior que eu acho que eu vou ter que ir pela estrada, velho. Porque eu não vou conseguir subir esse morro aí. Eu vou tentar pra ver se ele tanca subir. Se ele tanca subir... Eu tento dar a volta por aqui, ó. Tacar por cima dessa montanha aí. Mas eu acho que ele não vai conseguir, mano. Tem uma estradinha bem aqui na frente, ó. Obviamente eu vou fazer muitos... Esse vídeo provavelmente vai ficar cheio de cortes, tá, gente? Porque... Pô, só de ir e voltar no trader, eu acho que eu já fui umas três vezes e eu já não aguento mais ir pro trader, mano. Galera, dá uma ligada no que tá acontecendo aqui. Um carinha no server decidiu vir aqui me ajudar. Porque é impossível levar esse carro sozinho até o trader. Não tem como. Então o que eu tô fazendo? O carinha veio aqui e tá me ajudando a empurrar o veículo. O máximo que a gente conseguir pra ver o que vai acontecer. Se não der, eu vou ter que depenar o veículo. Tá rindo que eu tô beijando. Eu vou ter que depenar o veículo e levar as coisas embora do carro. E voltar aqui outra hora quando eu arranjar uma galera. Porque tem que ser... Fora, cara. Me ajuda aí. Um só não consegue empurrar esse carro, mano. Ele trouxe carro... Ele veio de carro. Ele deixou o carro dele lá, ó. Só pra me ajudar, mano. Nossa. De dois. De dois. Olha o parto que é pra subir aqui. Bom, senhores. É importante ressaltar algumas coisas que aconteceram aqui enquanto eu fiz um corte, tá? O que que acontece? O carro, aquele que eu estava... Inclusive, deixa eu até mijar. Já faz um bastante... Mano, passou acho que mais de uma hora e meia desde aquele momento em que eu estava empurrando o carro. O que que aconteceu? O Reed, que é um dos carinhas que está aqui no servidor, tentou me ajudar a empurrar o carro. Muito obrigado pela moral que ele deu. A gente carregou o carro até certo ponto lá dessas curvas aqui. Tá muito difícil pra duas pessoas subir com o veículo lá. A gente não estava conseguindo. Aí, o que que eu fiz? Eu retirei todas as partes possíveis do carro e deixei só a carcaça dele lá trancada. Eu vou voltar em live com a galera do servidor pra buscar aquele carro. Não vai ser agora. Por que que eu mudei de ideia antes da gente... Peraí que a minha mochila caiu... Cadê minha mochila, mano? Ué. Cadê minha mochila que estava na minha mão agora? Ah, ele botou a mochila pra dentro do inventário. Que isso, mano? Que cagasse que ia me matar? É... O cara comentou no chat que ele foi lá na loja agora. Nem estava falando comigo, tá? Ele comentou comigo que foi ver o bagulho de carro lá e tem quatro carros à venda. Três Volkswagen, que é o vermelho, e um Leica. Então, tem quatro carros pra vender na Safe Zone. Eu preciso, urgente, bater 340 pontos, que aí eu compro um desses daí. Quem sabe até compro dois, se der. Não sei quanto é que é o valor. Aí eu vou comprar esse carro e durante uma live eu volto pra buscar a Ranger que não tem mais a venda. A Ranger não tem mais como comprar. Então, mudanças de plano, o negócio é... Uh, isso que eu queria. É isso que eu preciso. Só que tu nunca tá na... Impressionante que tu sempre sai do modo single, né, arma? É isso que eu preciso, gente. Zumbi. Preciso fazer pontos de fama agora. Preciso encontrar zumbi, preciso matar zumbi. Desesperadamente e muito rápido. Porque essa informação chegou pra todo mundo no server. Esse local aqui não vai ter mais zumbi. Eu vim pra cá exatamente porque toda vez que eu venho pra esse local tá cheio de zumbi. E agora não vai ter um. Tem uma delega. Já devem ter lootado porque tá tudo aberto, ó. Deixa eu ver se tem algum armário aqui nessa delega. Que a gente já vai farmar o armário rapidão. Que é mais dinheiro, né? Eu guardei os meus itens da Ranger, tá? Então tá tudo guardado. Não perdi dinheiro nenhum. Tá tudo lá. Os pneus, os bagulho e tudo que deu pra tirar dela eu tirei. Guardei. E quando eu encontrar outra, a gente... Ou em live, né? De repente quando eu voltar lá. Mas se eu encontrar uma mais fácil, né? Ó, já lutearam aqui, mano. Putz, perdi tempo vindo pra cá, mano. Tem que ir embora daqui. E esse carinha aí me deu uma calde um outro... Um outro veículo. Que ele sabe onde tem. Que não tá com tranca. Que é um Laika. Então pode ser que a gente busque esse Laika em live. E aí dê pra buscar essa Ranger. E eu compre um Volkswagen. Se der. Que é o veículo que mais tem. Que aí eu posso ter todos os veículos, né? Um de cada, no caso, né? Aí eu vou ter que parar. Eu vou comer aqui. Mano, eu vou ter que ir. Rapaz. Aonde eu vou? Pior que pra cá é cheio de zumbi. Pra cá é cheio de zumbi. Aqui. Aqui vai ter... Aqui é que o ruim é que aqui tem sentinelas, mano. Eu precisava de um local mais tranquilo. Onde tenha só zumbi e não tenha muito sentinela. Que aí eu posso, né? Fazer a festa dos pontos de fama. Deixa eu tentar comer alguma coisa. Porque já tá dando fome, já, né? Já é a terceira ou quarta vez que eu vou comer. É encher o estômago nesse vídeo. Eu tô jogando há muitas horas. Correndo de um lado pro outro do mapa. Tentando recuperar um carro que apareceu do nada. Mas não deu pra trazer. Porque é uma região que tem muita lomba pra subir. Não dá pra subir sozinho. De dois já tava quase impossível. E aí veio essa informação de que tem carro no trade. Essa é a informação que eu queria. Eu tava com medo de farmar esses pontos e não ter carro. E agora chegou a informação que tem. Então vamos farmar. Eu tô chegando aqui no... Acho que é um hospital. Não sei o que que é. E é isso que eu quero. Isso que eu tô precisando, pô. Vem. Aqui já tem um. Só que eu não sei se eu tô com pente pra matar todo mundo. Que isso? Que isso? Talvez não seja isso que eu quero, não, mano. Quanto zumbi, cara. Carrega. Aí. Meu Deus, tá sem munição. Pudeu. Cadê minha... Cadê minha pistola? Meu Deus, mano. É muito zumbi. Que isso? Eu tô tendo que dibrar. Tô tendo que dibrar. Ah, uns ficaram pra trás, né? Levei dois. Levei três. Que isso, cara? Corre! Oi, lag. Ah, mano. Tá sem munição mesmo, véi. Como que acabou as munição? Troca o carregador. Primeiro se afasta. Primeiro afasta. Isso, deixa eles pra trás. Correndo na descida porque aqui não gasta estamina, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa aí eu já expliquei já, né? Mano! Eu queria zumbi. Mas eu não vi que eu tava sem nada já de... Pô, e o carregador, cara? Por que que eu troquei de carregador e ele não trocou? Pô, ele não troca? Ele não puxa o carregador do inventário? Achei que ele puxava. Nossa, mano. Quase deu B.O. aqui. Pô, essa horda foi de respeito. Veio que uns 12, 15 zumbis. É que um monte ficou lá em cima, né? Queria zumbi? Tava reclamando até agora que eu falei lá no início que eu ia ter muito zumbi pra matar e eu não tinha matado quase nenhum. Aí, ó. Olha lá as loucuras que acontecem, mano. Bom, depois de carregar as minhas armas, né? Olha lá. Tem mais zumbis aqui. Tem mais um monte, na verdade, né? Olha lá. Ah, eu troquei o... Eu troquei o meu... Não, achei que eu tinha trocado pra automático. Matando zumbi aí. Eu preciso de mais 43 pontos. Eram 62 no início, né? Zumbis, cadê vocês? Preciso de vocês agora. Voltem. Agora eu tenho munição pra rasgar vocês, mano. Será que eles estão no meio desses matos aqui? Eu entro numa moita. Nem sei cadê o zumbi. Pô, agora tem que fazer spawnar a horda assim de novo, mano. Tem que encontrar mais umas hordinhas nessas aí. Eu já vou fazer um paranauê aqui. Ainda diz que comece a ter problema. Tira isso. Tira essa camisa. Ah, a camisa tá com coisa dentro, né? Aí. Tira a camisa. Já diminui um pouco desse calor. Deita, dá uma descansada. Vamos ver se eu consigo catar uns remédios aqui também pra fazer mais dinheiro ainda. Não sei o quanto que custa um veículo. Mas a galera comentou que a Ranger ali tá custando 57. Eu já vi por 50. Hoje, quando eu voltei, tava 57 também. É só questão de valor, né? É porque não tem como comprar a Ranger. Mas pode ser que tenha variação no preço dos outros carros também. Então eu não faço ideia de quanto que eu vou ter que pagar por um veículo se tiver pra vender, né? Olha lá. E não spawnou mais nada. E não deu ponto de fama. Aqui tá cheio de... De remédio aqui dentro, mano. Não sei se vocês já lutearam, mas aqui é cheio de remédio. E remédio é muito dinheiro. Se tu encontrar os packs grandão de penkiller, analgésico, antibiótico, caro pra caramba. Misturei. Tô ouvindo zumbi aqui perto. Ó, antibiótico aqui já é... Pode botar uns 600, 700. Acho que é bem mais até. Dependendo da quantidade que tem, dá quase mil um packzinho desses ali. Nossa, isso aqui vale uma grana, mano. Vem. Eu quero esse zumbi que tá do lado de fora. Vem como eu chegar nele. Isso, 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 zumbis. Preciso de vocês. Calma que eu vou até aí. Tem carro aqui. Tem alguém aqui. Ó. Onde tá indo essa porra de zumbi, mano? Tem alguém aqui, ó. Sai fora, porra. Pra quem não conhece esse hospital aqui, eu vim nele... Eu acho que... Em live, acho que foi logo entre o segundo e o terceiro episódio. Eu vim aqui e eu farmei muito dinheiro, cara. Com essas... Esses penkiller, essas pílulas aí de... É, de radiação, de analgésico. Esses bagulhos dão muito dinheiro. Se tu encontra essas caixinhas aqui, ó. Isso aqui dá muita grana, mano. Dá muita grana. Dá pra fazer uma grana legal com isso aqui, cara. Já vou aproveitar e levar pra vender. Ó, a bandagem. O bom é que tu sai daqui com pacotes de bandagem, que ajuda demais, né? Nas tretas tu tá... Tu tem um pacote de bandagem e faz toda a diferença, mano. Esse local aqui eu já matei mais alguns zumbistas. O que que é isso aqui? É uma bica d'água. É, mas não vai ter muito loot aqui não, mano. Não vai ter muito mais coisa porque alguém acabou de sair daqui de carro. O cara tava looteando aqui de carro. Vou catar só mais esses armáriozinhos que tão aqui de bobeira em direção à porta. E vamos vazar daqui, mano. Olha lá, zumbi lá na frente do corredor. Eu tô até evitando atirar na cabeça. Tá vendo? Vou sair do lado de fora pra matar. O cara deixou coisa aqui, ó. Ó. Fermento. E açúcar. Tem que dar só pra não ser enrabado aqui, né, mano? Chega um monte de zumbi aqui. E eu não consigo sair dessa sala. Tá, eu vou em direção a esses zumbis aí. A gente deixa só fazer a festa do loot aqui, né? Com certeza aquele loot foi o cara que deixou no chão, mano. Não é loot daqui. Onde? Onde tá esses zumbis, velho? Chegamos a 299 pontos de fama. Faltam 41. Eu não sei se eu tenho bala pra farmar tudo isso. Talvez eu tenha que voltar no trader depois. Aproveitar. Dar um rolê naquelas cidadezinhas que eu fui há um dia e meio no jogo atrás. Ver se já spawnou o zumbi de novo. Porque aqui não tá spawnando mais zumbi. E eu tenho que comprar munição, cara. É, eu acabei de chegar numa cidadezinha aqui, ó. E olha só. Olha quantos zumbis. Tem zumbi morto ali. Zumbis aqui. Zumbis aqui na frente. Não, já desespawnou. Eu tinha matado outra hordinha aqui. O server, ele acabou de reiniciar. Na verdade, já faz alguns minutinhos que reiniciou. Provavelmente spawnou zumbi tudo de novo. E aí o que acontece? Eu tô voltando. Eu tava lá no hospital. Eu tô voltando por aqui. Vou parar aqui de novo nessa cidadezinha. Vou tentar matar o máximo de zumbi. Vou subir pra cá. Vou tentar matar zumbi. Vou passar na minha base. Largar os itens que eu não quero vender. Que eu tô luteando que eu não quero vender. E vou passando em outras cidadezinhas antes de chegar no trader. Nesse meio tempo, ainda faltam 37 pontos de fama. Pra que eu consiga finalmente chegar com condições de comprar um veículo. E a questão é. Vai ter o veículo? Porque a informação vazou. Né? Alguém foi lá no trader e comentou que tinha veículo. Nesse meio tempo, quem não tinha veículo... Opa! Vamos correr pro trader agora. E aí? É uma corrida agora contra o tempo pra fazer esses 340 pontos e chegar lá. Eu tô a tarde toda, mano. Se liga. Tomando coquinha. Quando o servidor foi reiniciar, eu aproveitei e fui fazer uma torrada. Comi uma torrada. Duas torradas, na verdade. Peguei uma coquinha e me sentei aqui porque eu tô a tarde toda gravando, mano. A tarde toda farmando ponto. Correndo atrás de carro que nem deu pra... Nem vai dar pra eu usar aquele carro. Tem uma delega aqui na frente. Pô! Eu já vou... Eu já vou... Largar um barrote pela terceira vez no vídeo. No vídeo não, né? Porque... Né? Ao longo do vídeo. Porque provavelmente vai ter... Eu cortei várias partes, né? Vamos ver se vem alguma coisa boa pra nós. Não veio nada nas primeiras duas. Não veio nada, mano. Vambora. Vamos em direção a... A delega. Ver se a gente consegue fazer spawnar mais uma horda. Já fiz spawnar duas aqui. Umas hordinhas meio... Meio meia bomba ali, né? Mas... Deixa eu ver se tem zumbi pra cá. Deixa eu ver essas... É... Garagens aqui que às vezes tá spawnando veículo dentro, né? Tá tudo fechado, ó. Porque reiniciou o server, né? Ó. Tem uma porta de Laika aqui. Ela... Não, Laika não. Essa porta é de Volkswagen, né? Uh! Ah, mas tá sem motor também, pô. Mas daqui pro trader é bem mais fácil de levar, né? É bem mais fácil de levar. E tá com tranca. Olha aqui, cara. Tem um alternador e tem uma frente aqui, ó. Se eu jogar esse alternador pra cá... Quanto é que é um alternador? É muito caro. Olha aí. Tem um Laika sendo montado aqui, ó. Eu acho, hein. Porque ele tá trancado, né? É sempre bom abrir essas... Essas garagens aí que a gente acaba encontrando uns... Uns surprises. Mas nem um zumbi pra cá? Tem carro ali? Deixa eu ver se tem carro sendo montado aqui. Caixa de ferramenta, pô. E essa tá... Não vai dar, né? Aí eu vou ter que começar a levar minha mochila na mão já. Porque essa caixa de ferramenta eu quero. Tem mais alguma coisa... Quase virei meu copo, cara. Só pra desligar o ar que eu tô com frio já. Tomando Coca-Cola gelada deu frio. Mais garagem aqui, ó. Ah, mas essas garagens aqui eu acho que não spawnam carro aqui dentro, né? Essa aqui específica não. Ó, a frente de Ranger. Lá na frente tem mais uma garagem. Pô, tá spawnando bastante coisa. Pô, depois que reiniciou o server tá spawnando bastante coisa nas garagens, pô. O que tem aqui pra nós? Já vamos garantir. Pô, meu. Moranguinho, pô. Pega mais morango. Ali eu já pude ver que tem morango ali na frente também. Eu já perdi as contas de quanto eu comi ao longo desse vídeo. Não teve grito. Vem. Vem pra rua. Eu não quero deixar a minha mochila lá dentro por risco de bugar. Isso. É, pudeu. Ai, caralho. Vai ter que ser em terceira pessoa mesmo. Não morre não? Ah. Pudeu. Puh. Caralho, mano. Por que esse delay pra atirar, cara? Por que esse delay pra atirar, mano? Que agonia. Tem muito delay pra atirar, irmão. O que aconteceu contigo, cara? Você tá com algum problema? Vamos conversar, mano. Tu levou um tempão pra dar o tiro, cara. Ah, será que a minha arma já tá... Já tá piroqueando, mano? Será que já existe o risco da minha arma estar piroqueando já? Tá? É... Taca... Não. É uma bandagem só. Aí. Cara, minha arma... Será que ela já tá querendo falhar? Porque ela já tá chegando na casa de 50%, né? Tá chegando a gente aqui, mano. Eu vou pros armários rápido. Eu já fiz a limpa na delega aqui. Abri todos os armários possíveis. E tem um zumbi... Aonde? Onde tá o zumbi? Ah, tá aqui, ó. E aí, filhão? Caralho, tu ignorou o primeiro tiro, mano? Vai vir mais algum? Não? Deixa eu dar uma olhada no carregador. Peguei bastante... Tem um zumbi agrado em mim. Peguei bastante arma na delega. Bastante pistola. Peguei munição, carregador. Peguei uma 12. Tá tudo dentro dessa mochilinha aí, ó. Nesses armários, cara. Como reiniciou, tá tudo trancado agora. É um bom momento pra entrar em delega se eu encontrar. Joga pra cá. Joga pra cá. E deixa eu ver se tem alguma coisa pra comer aqui. Nossa, pior que tem. Eu vou comer. Vou comer cenoura. Vou comer... O que que é isso daqui? O que que é isso aqui, mano? Isso aqui parece ser uma cenoura. Qual é o nome desse treco aqui? Deixa eu ver. Nossa, espaço no estômago tem. Ali, ó. E tem a porta do veículo que tá ali, do outro lado. Quem tiver passando aqui na volta já tá precisando já... Opa. Vem, meu caro. Inclusive, vem cá que eu vou te dar de pistola. Impressionante. Vem cá, um pouquinho mais pro lado. Isso, obrigado. O que é isso? Sai daqui, caralho. Como é que você subiu aqui, seu porra? Senhora. Senhora. Oh, oh, ei, oh. Fica calma, fica tranquila. Para de pular. Irmão. Fica tranquilo, porra. Que isso, mano? Vocês são muito afobados, cara. Vocês chegam pulando, gritando, correndo que nem louco. Ninguém passou aqui depois que reiniciou. Isso é um bom sinal. Deve ter zumbi nessa delega aí também. Ó, tem farmácia. Eu tinha esquecido disso. Vou ter que descansar, mano. Põe um radinho. Eu já encontrei um, né? Eu já encontrei um hoje. Tá lá na base já. Um dos itens que eu larguei já na base foi um rádio. Só que o rádio que eu encontrei, ele é grande. Pô, poderia spawnar. De repente, né? É que a galera... Eu não sei o que a galera tá fazendo. Tá explodindo as carcaças pra nascer carro de novo. Não sei. Mas já spawnou hoje, por exemplo, uma Ranger que não... Duas Ranger que eu não sabia que existia. Uma delas eu salvei. Se tivesse com o motor... Nossa, mano. Se aquela Ranger tivesse com o motor, eu tava com ela já. Esse vídeo já teria até acabado, inclusive. Eu tô me puxando nesse vídeo aqui porque eu quero terminar com o veículo. Pode ser que eu chegue lá pra comprar e não tenha mais veículo. Mas a informação é que tinha e eu tô confiando. Vou tentar comprar. Isso. Bandagem é bom. Sempre bom. Inclusive, eu já gastei algumas, né? Tô cheio de medicamento pra vender também. Vamos no segundo andar rapidão. Nada. Mano, eu já tô com dor na bunda de ficar sentado nessa cadeira aqui. Acho que vai dar umas 5 horas jogando, mais ou menos. Pra fazer esse vídeo. É o meu cálculo aí, mais ou menos. 313 pontos. Faltam 27. Diz que tem zumbi nessa delega aqui. Não tá tendo zumbi na delega, mas vai ter loot. Quase de prima. O que que veio pra nós? Mais munição. Joga pra cá. O que que estragou? Acabou minha chave? Acabou minhas... Nem ferrando. Calma. Vamos fazer. Não, mas peraí. E o meu lockpick? Não tem como eu usar? Como é que usa isso, mano? Deixa eu ver. Não consigo fazer, não? Ó. Eu tenho que tirar daqui. Eu tenho que tirar? Não. Eu tenho que tirar, pô. Ali fica só pendurado. Ah, eu posso juntar vários. Mas eu tenho que tirar um por um pra usar. É tipo um... Um chaveiro, né? Só que é de coisinha. É de... É dessas... Gasuas improvisadas, digamos assim. Faz aqui, então. Faz. Faz. Cada grampo faz um, né? Eu vou deixar solto no inventário mesmo. Que eu tenho mais uns... Quatro, cinco armários aqui pra abrir. Aí. Junta tudo. Aí. Pega a mochila. Tô nem olhando muito os outros armários, mano. Tô só indo na fonte do loot mesmo. Na fonte de armas, coisas de loot grande. Tem uma panela na delegacia, mano. Me explica aí, jogo. Uh! Quase. Quase falhou. Mais uma pistola. Tá bom. Tá bom. Pô, eu vou fazer uma nota. Eu vou chegar lá e vou fazer muita graninha com... Com arma, tá? Eu tô pegando bastante arma. Putz, essa daqui vai ser... Meu Deus, mano. Não consegui girar. Não... Não... Essa daqui não tem como girar. Tem que esperar voltar tudo. Ó. Não consigo, mano. Ela é ruim, né? Pô, essa daqui é ruim, mano. Aí. Poxa. Essa... Essa gaso aqui improvisada, ela é bem ruimzinha. Ah, eu tenho espaço. Ainda bem. Tá bom. Tá. Vamos pros outros armários, mano. Tem mais, eu acho que... Três armários lá embaixo no canto. Bom, bom. Eu tô socando coisa pra dentro dessa mochila e não acabo o espaço dela nunca. Que maravilha. Que continue assim, não tô reclamando. Nada. Ah, já é. Eu acho que é a sétima delega que eu... Que eu abro hoje, mano. A sétima delega que eu tô visitando hoje, eu acho. Já perdi as contas de quantas. Alguma... Alguns... Algumas... É... Locais que eu passei e peguei loot e não... Nem foi pro vídeo, tá, gente? Só pra deixar claro. Senão vai ficar um vídeo de... Sei lá. Três, quatro horas de vídeo. Acabou minhas... Minhas gasoas. Faz mais. É, essas aqui são bem ruinzinhas, mano. Ela é ruim de tu mexer. Eu achei ela meio ruinzinha de tu mexer enquanto tu tá... Tá tentando abrir. É por isso que ela é bem improvisada mesmo, né? Aquela outra já é bem mais fácil de tu usar. Só que eu só tenho na base. Se pá, eu vou ter que comprar mais também. Engenheiro não vai ser problema. Aí. Vou tentar de novo. Ai, quase. Quase falhou. Ah, pra vir esse coletinho meia bomba aí, mano. Todo esse trampo pra isso. Aí, boa. O que que veio? Uh, revolver! Ih, rapaz. Estamos ficando sem... Sem espaço já. Minha mochila que não ficava... Cheia nunca... Ficou. Eu tô esperando voltar que eu acho que... Eu acho que tá mais simples usar esse... Assim, esperando voltar pra eu ter... Melhor precisão, mano. É. Essa caixa, ela vai ficar pra trás agora, né? Mesmo que... Pô, mas... Dá pra reorganizar isso aqui de uma forma mais... Útil, né? Tá muito zoado essa... Esse posicionamento aqui. Não fui nem eu que fiz isso. Foi o próprio jogo que posicionou os itens tudo cagados desse jeito. Deixa no canto aí. Aqui já cabe pelo menos mais uma pistola. Aí. Pô, esse tem que ser mais... Esse... Essa gazoa tem que ser mais na calma. Mas, vau! Pô, essa arma tá bugada? Ela é curtinha, sim? Ou é um pedaço da arma? Mas tá faltando um pedaço dessa arma, mano. Não parece? É estranha essa arma, né? Meio estranhinha essa arma, mano. Será que eu consigo tocá-la aí pra dentro da mochila? Se a gente fizer... Um bem bolado aqui, ó. Um bem boladinho... Capaz que não dá. Não dá. Ah, dá sim. Ela não quer girar, mano. Acho que é... Por que ela não quer girar? Calma aí. Joga pra cá. 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 Será que tu não quer girar? Então tu encaixa aí, então. Aí, lazarinha. Tá? Ela é mais curtinha, sim, mesmo. É estranha essa arma, né? A arminha é meio feia, inclusive, né? Enfim. Opa. Vem. Cara, eu vou fazer muita grana, mano. Amigo, eu vou fazer muita grana. Não tô nem brincando. Olha quanto loot nessa delega, cara. Tá, chega. Valeu muito a pena ter vindo aqui. Essa delega... Vai dar uma boa quantidade de dinheiro pra nós. Só que o principal a gente ainda não conseguiu. Que é os pontos de fama. É, como vocês podem ver aqui ao meu redor, eu não fui muito bem recebido quando eu me aproximei desse bunker aqui. Foi bem na hora que eu parei pra... Carregar os meus pentes. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, tá? Está acabando, tá? Todas aquelas barras que eu tinha no início acabaram. Eu gastei todas. Eu voltei na base. Aquela hora que eu falei ali que eu ia largar a parte dos carros. Peguei mais munição e já está acabando também, tá? Já, já eu vou ficar sem munição. Eu acho que eu tenho só esses dois pentes aqui. Tem mais aqui, ó. Que vai sobrar agora. Ah, tem munição traçante aqui ainda. Essas aqui eu encontrei. Deixa eu juntar. Eu acho que eu vou ter um pack ainda. Bora, meu filho. Bora, bora. Quando eu parei pra carregar, eu spawnou um zumbi. Eu atirei no zumbi e spawnou outra horda. Aí, ó. Olha o que eu tenho de munição aqui agora. É isso aí, mano. Coloca na arma. Quantos por cento? Ela está com 44%. Mano, eu vou ter que comprar. Vou ter que comprar. Eu não sei se tem como craftar um kit de... Reparo de armas. Eu vou ver. Mas, na pior das partes, eu vou ter que comprar um kit pra não perder minha arma. Será que eu poderia, por gentileza, rushar em mim? Isso. Rush em mim. Isso, obrigado. Por que a minha pistola não está no meu acesso rápido? É, beleza. Ainda bem que tu é burro, o zumbi. Tu podia ter... Talvez ele não seja tão burro. Ai, ainda bem que eu sou rápido, hein? Ainda bem que eu fui rápido. Eu preciso mais disso. Tiro seco na cara. Isso. 316 pontos de fama. Qual que é desse bunker aí, mano? Cadê o zumbi que está aqui? Essa porra desse bunker é abandonada, mano? Eu não estou ouvindo sentinela. Vem da vez, mano. Rapidão, rapidão. Cara, esse bunker é abandonado. Não. Deve ter sentinela troll aqui atrás, mano. Bom, primeira coisa que eu vou fazer. Mijar, novamente. Cara, está meio estranho. Um bunker que não tem sentinela? Eu não... Como eu citei, é... Ó, carga solta em Z4. Já é mais um drop, mano. Está caindo... Eu acho que eu já vi cair uns 3 drops hoje. Ó, tem um zumbi. O que é isso aqui, mano? Esse capacete. Esse capacete. Esse bonezinho diferenciado aqui. Onde tem um cara morto? Cara, esse aqui é bunker abandonado? É bunker abandonado. Ih, mas olha ali o que tem ali embaixo. Esse bunker aqui está estranho, mano. Isso é um daqueles bunkers que tem boss? Será, velho? Esses fogos aqui, mano. Ih, rapaz. Tem mina nesse lugar, velho? Lugar bunker estranho da porra, velho? Tem zumbi ali na frente, ó. Pô, mas aqui... Morreu? Aqui não é um bom local para spawnar uma horda, não, mano. Porque eu não consigo nem enxergar. Parece que eu estou com um certo medo de ter mina no chão aqui. Tem um zumbi aí que eu não sei cadê. Ah, está na minha frente o zumbi. Eu não estou enxergando, mano. Que isso, velho? Está aqui o cara aqui, ó. Olha isso, cara. Mano, eu estou com medo de explodir, velho. Dá para entrar aqui, velho. E se eu abrir? Ah, precisa do cartão. Eu não tenho. Eu posso hackear. Como é que hackeia isso? Meu Deus, o que é isso? Eu não sei como é que hackeia isso, gente. É para eu mexer aqui? Não, não. Meu Deus, eu tenho que sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu não sei o que acontece aqui. Eu vou embora. Eu mexi no bagulho que eu não sabia o que é, mano. Começou a apitar, eu vou embora. Sei que porra é essa daí não, mano. Ô, comenta aí como é que funciona esse bagulho aí, mano. De hackear banco. De hackear banco. De hackear banco era aí, pô. 319 pontos. É, vamos indo aqui. Eu acho que... Eu não tenho certeza se aqui é o local onde tinha o observatório. Mas eu vou para lá agora. É, eu parei aqui num local... Ah, não é possível que bem na hora que eu vou falar e bem na hora que eu vou mijar, apareceu um zumbi do meu lado. Eu matei uns zumbis aqui agora. Eu tomei uma surra, inclusive, para um grupo de zumbis. Pode ver lá no canto esquerdo como é que está o meu personagem. Tomei umas boas, umas pauladas para o zumbi ali, mano. Ô, tiozão. Corre aqui, rapidão. Ai, estou sem bala. Cudeu. Troquei de carregador? Tá. Eu estou num local que eu não fazia ideia que existia. É meio que uma área militar isso aqui, cara. Eu quero parar para carregar. Ó, é isso que eu estou puto já, mano. Que eu não consigo carregar minhas armas. Levanta a cabeça, zumbi. Eu já estou quase zerado de munição. Deixa eu carregar... O resto de munição que eu tenho para pistola. Tem uma munição dessas aqui. Eu acho que eu tenho só mais um packzinho de 30, de... 30, não, de 18 da minha munição e já era, velho. É... Taca mais munição aí. Calma. Vai ter que ser essas munições traçantes que eu encontrei também. Vai. TR é traçante. É, traçante está escrito ali. Tá. É... Carrega. Cadê o outro paint? O outro paint está vazio, cara. Carrega aqui também. Maluco. Estou com 329. Nem vi. A última vez que eu tinha olhado estava com 325. Estou com 329 pontos de... De forma, faltam 11. Eu estou bem próximo já do trader. Eu estou indo em direção ao trader, farmando... Tudo que é zumbi que eu encontro no meio do caminho. Farmei no laboratório. Farmei em uma outra cidadezinha que tinha antes. É... Passei na frente de um bunker. Dei tiro no zumbi. Spawnou a horda. Dei tiro no zumbi. Spawnou a horda. E assim a gente vai. Tem zumbis que não spawnam a horda, né? Aí... Aí... Quando tem que spawnar a horda, não spawna. Quando não tem que spawnar... Qualquer zumbi spawna a horda. Impressionante. Tá, deixa eu pegar minha mochila no chão. Que eu não vou deixá-la de bobeira aí. Tem zumbi ali ainda. É... Pega a caixa de munição. Caralho, que zumbi aí. Você está fazendo um barulho diferente. Ah, não é possível que eu vou ficar preso aqui, né? Achei que eu ia ficar preso aqui, velho. É... Vou levar essa cerveja aí 5 de 5. Vamos tentar vender. Tem uns bagunhos galpão militar aqui, velho. Olha isso. Olha essa porra. Será que tem loot bom aí? Tem zumbi. Sai. Sai. Vai pra lá, porra. O que tu, mano? Já está fazendo a fiasca aí. Eu vou te matar. 330. 330 pontos de fama. Mano, a minha arma, ela está 32%. Minha arma está acabando, velho. A minha arma está acabando. Eu preciso comprar um kit de reparo, velho. Vou perder minha melhor arma. Aliás, minha única arma, né? Olha só. Tem uns paranãezinhos nesse lugar. Esse lugar é aqui, ó. É bem pertinho do safe, ó. Eu vim looteando. Agora eu já estou... Eu esqueci, simplesmente esqueci de passar na minha base. Fui direto pra... Já estou no automático, mano. Eu já estou jogando no automático. Fui direto... Passei direto pra minha base. Já fui direto lá pro... Pro laboratório. Que eu sempre chamo de laboratório na laboratório. Que é o... Observatório. Farmei uns pontinhos de fama legal. Lá sempre tem zumbi, mano. Peguei mais uns loot, obviamente. Eu já estou no automático, mano. Eu vou de cidade em cidade no automático. Coldre para arma tática. Ah, mesma coisa que o meu. Opa. Não tem como carregar mais, né? Tem? Que pistola foi essa? Ah, veio pra uma inventária. Tá bom. Mais uma. Tem um capa. Caixa de munição. Ponto 38. Pô, vou vender essas munições ponto 38 e não uso? Tem um monte. Ah, boa. Eu não vou ter como abrir. Talvez até tenha alguma coisa no meu inventário que abra. Mas eu já estou começando a sentir fome de novo. Mano, eu estou... Serião. Cinco horas. Acho que umas cinco horas e meia já gravando esse vídeo, cara. Claro que teve um pequeno intervalinho ali que eu fui tomar uma coquinha. Mas já voltei. Estou há cinco horas gravando isso aqui. E esse local não ter sentinela é estranho, né? Tendo em vista que... Tem bagulho militar. O que é isso aqui, mano? É que eu não quero... Não estou muito empenhado em ficar procurando loot agora, né? Eu queria só matar zumbi de uma vez, mano. Acho que eu vou vazar daqui já. Pô, mas falta dez pontos de fome ainda. Eu estou cheio de ferimento, cara. Na verdade, eu estou me recuperando dos ferimentos. Só estou me recuperando. Deixa eu ver quantos. Na face scan não aparece. Agora são só dois, mas eram uns cinco ou seis ferimentos. Eu estou meio má ruim, cara. Tratando com esses zumbis aqui. Ô, tiozão. Ah, tu não spawnou uma horda para nós, cara? Podia ter gritado aí. Ter vindo mais uma horda de zumbi. Devia ter mais cuidado com meus ferimentos. Relaxa, mano. O que tem aqui? Eu vou procurar. Vamos embora. Vamos atrás de caçar treta. Eu vou passar nesse bunker antes de ir no trader. Esse bunker... Eu não quero entrar num bunker. Ele é um bunker ativo, né? Eu não quero entrar nele, mas eu quero atirar nos zumbis que estão ali na volta. Porque quando tu atira em zumbi que está em bunker... 99% de certeza que vai spawnar mais zumbis. Tem alguém vendendo um carro no server aí, mano. Tem alguém que está vendendo um Laika. O cara acabou de anunciar no chat aí. Calma. Deixa eu descansar primeiro. Se eu spawnar uma horda vai dar B. E eu sempre clico quando eu... Eu já sei a cagada que eu faço. É que eu estou correndo. Aí eu clico sem tirar o dedo do shift para atirar. E eu troco o meu método de tiro, velho. O zumbi caiu de quatrão no chão, mano. Ah, não spawnou nada, velho. Minha arma quase estourando. Eu estou cuidando para ela não quebrar. Estou cuidando para não quebrar minha arma, velho. Mas não é possível que não vai ter zumbi aqui. Que não vai spawnar uns zumbis aqui. Tem que spawnar, velho. Tem que ter cuidado com as sentinelas. Nossa, a sentinela está bem aqui, cara. Eu ouvi um zumbi bem aqui pertinho. Vamos ver se eu consigo puxar ele. 331, cara. Não acredito faltar 9 pontos, mano. Eu comecei com 200 e quê? 70? Era por aí, né? Porra, não tem zumbi aqui na volta, mano. Onde é que tem outra cidadezinha? Para cá. Não, para cá não vou voltar. Tem que subir a montanha. Para cá. Meu Deus, mano. Não sei mais para onde ir, cara. Eu estou rodando infinitamente em volta desse lugar aqui. Lá em cima tem o zumbi. Tu vai ser o cara que vai spawnar a horda para nós, né? Olha para lá, sentinela. Tu vai ter que ser o cara, mano. Calma, 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 calma. A sentinela não pode me ver. O amigão, deixa eu te falar uma coisa. Que tal tu spawnar uma hordinha para nós agora aqui? Na brotheragem. Senão tu vai ter que me fazer andar mais um montão, mano. Não. Senhores, eu preciso falar sobre um filme que eu fiz hoje aqui no Scan. São precisamente seis horas. Mais ou menos, né? Na verdade. Seis horas que eu estou gravando. Fazem seis horas que eu estou jogando Scan para gravar esse vídeo. Esse, sem dúvida, é o vídeo que mais deu trabalho até o momento. Eu não sei se você reparou, mas eu estou com 342 pontos de fama. Não tem lugar nesse mapa que eu não tenha lut... Cara, dentro desse quadrante. Até aqui. Lá em cima. Lá em cima. Para vocês terem uma ideia, o carro, quando eu encontrei, ele estava lá. Ah, eu lutei aquela cidade, eu lutei isso aqui, eu lutei isso aqui, eu lutei isso aqui. Eu lutei casinha aqui, eu lutei o hospital aqui, aqui, ali em cima. Passei nesse bunker. Passei no bunker aqui em cima que estava abandonado, perto da minha base. Passei aqui, 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 aqui. Aqui eu também tinha luteado. E, finalmente, eu voltei para o trader. E sabe o que é mais irônico de tudo? É que eu posso simplesmente chegar aqui, agora, e não ter o veículo. Ou eu nem ter o dinheiro para comprar o veículo. O dinheiro, provavelmente, eu vou ter porque eu vou vender muita coisa. Mas, mesmo depois de 6 horas farmando pontos de fama e... Cara, olha a minha arma. Olha a minha arma. Ela está com 26%. 26% de durabilidade. Eu destruí a minha arma hoje de tanto que eu matei zumbi. Eu vou ter que comprar um kit de reparo para ela. Eu não sei como é que faz. Não sei se tem como fazer. Mas, eu vou tentar comprar, se é que tem como comprar. Então, deixa o like se você está curtindo essa série. Porque, hoje, deu muito trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a gravar esse vídeo. Era 2 horas da tarde. São 8h20 da noite. E eu estou aqui ainda. E a primeira coisa que eu quero fazer é ir lá. Mano, se não tiver veículo... Só vai me restar, realmente, montar aquele lá ou comprar um veículo de alguém. Vamos lá, mano. Cara, me surpreenda. Por favor. E aí, Volkswagen ou Laika? 45 mil. Tem para comprar, cara! E o Laika? Tem para comprar? Bom, montar um Laika desse aqui seria legal, tá? Tem Laika para comprar. São 90 mil os dois. Qual será que vale mais a pena? O Laika... Ou o Volkswagen, mano? Acho que o Volkswagen, né? Eu acho que ele é mais bonitinho que o Laika. E o Laika tem uma possibilidade com uma cal que o cara deu aí. O cara que me ajudou a empurrar o veículo. Ele deu uma cal muito boa sobre um Laika. E eu acho que eu vou pegar aquele Laika também. Então, mano... Eu acho que eu vou comprar esse aqui. Depois eu vou modificar ele e colocar essas... Eu gostaria de botar essas portas aqui que fica mais da hora. Mas essas daqui são mais caras, né? Provavelmente são melhores. Cara, eu vou comprar. Eu vou comprar ele. Mano, eu não acredito, cara. Velho, na moral, eu não acredito, mano. Eu não acredito que eu comprei esse carro, velho. Cadê ele? Aonde ele fica? Ele fica aqui, cara. Finalmente, cara. Onze? Doze? Doze episódios? Já nem sei mais. Acho que é o décimo primeiro episódio. Onze episódios! E só agora eu consegui comprar meu carro. Valeu cada minuto que eu farmei hoje, tá? Eu já guardei a minha mochila dentro dele. E eu vou... Ir com ele até ali à frente. Tem como eu sair com ele daqui, né? Não buga agora, cara. E eu ainda tô com combustível. Eu tô com sete litros de combustível. Seis num galão que eu encontrei. Mais um que eu tenho em casa. Vou deixar ele aqui. Né? Paradão aqui. Ah, vou deixar aqui dentro da safe. Deixa comigo. Aê! Pica! Aí. Bem quietinho no cantinho. Mano, tu não tem noção do trabalho que você me deu pra te ter, cara. Porra, você me deu... Cara, eu empurrei carro em lomba hoje. Eu tô muito orgulhoso de chegar aqui agora e ter o meu veículo, tá? Fiquei com 10 mil. Não tem problema, mano. A gente vai dar um jeito. A gente vai farmar dinheiro de novo. É... Cara, eu acho que eu vou vender quase tudo que eu puder vender aqui. É... Vende até essas caixas de munição aqui extra. Vende. Não vou usar. É... 9mm. Pode vender essa daqui. É... Essa bússola, não. Vende isso aqui. Vende isso aqui. Vamos depenar, mano. É... Vende isso. Carregador de bloco. Não. Esse é o meu, né? Vende isso aqui. Tem mais coisa dentro da minha mochila ainda que eu tenho que pegar pra vender. Quanto é que deu aqui? 1.500. Vende. Arma. É... Vale só 900 essa... Asval? Ou Asval? Vai. Vai. Eu tô cheio de pistola e coisa dentro da minha mochila, né? Tá. Da outra mochila, no caso. Por que que esse cara tem uma voz tão forçada pra ser sexy? Esse trader aqui. Alguém sabe me dizer? Por que que ele fala com uma voz meio que... Você quer comprar alguma coisa? Você está precisando de uma ajuda? Repara quando ele fala. Ele fala com uma vozinha meio sexy, mano. Pra quê? Tá tentando me seduzir, mano? É... Paizão! Vem cá. Pô, eu posso vender direto daqui? Ah, não posso. Tá. Vende. Ó, viu? A vozinha dele. Ele fala que é uma vozinha meio sexy. Vende. Nossa. Aqui pode vender... Não, peraí. 9mm. Vende. Vende. Carregador desertigo eu não quero. Pode vender essa aqui. Isso aqui eu vou vender. É... Quer mais? Vou vender. Vou vender. Já taca tudo aí, já. Deixa eu ver. Só dar uma olhada pra ver se não clicou em nada sem querer, né? Vende. Joga pra cá. Joga pra cá. Vamos fazer dinheiro. Eu vou vender tudo que tem pra vender aqui. Porque esse vídeo já ficou longo demais. Eu não sei. Na verdade, eu não sei quanto tempo ele vai ficar a parte final dele, né? Mas eu vou vender tudo que der pra vender e eu volto com a quantidade final. Pô, eu tô mandando dinheiro pra minha mão, né? Não pro... Não pro banco. Sacanagem. Gente, tô vacilando. Bom, o que que acontece aqui, ó? Atualmente eu tô com 30.969 dinheiros, tá? Eu tenho mais 4.000 que eu preciso depositar, inclusive. Deixa eu fazer isso. E tem uma parada que eu queria resolver que eu não sei como é que é. Que é a questão da minha arma estragando. E eu chutei que era um kit de reparo de armas. Porque se eu não tô louco, eu já vi kit de reparo de armas no jogo. Mas pode ser que ele nem exista. Mas é que eu tenho confundido. A arma a gente repara com kit de reparo ou com caixa de ferramenta? Porque o colete, o capa, é caixa de ferramenta. Será que a arma é a mesma coisa? Porque eu não encontrei... É... Eu não encontrei pra vender. Eu não encontrei pra vender em lugar nenhum. Eu vou depositar esses 4.000... 4.069. Vou ficar zerado mesmo. 69, véi. Tá. Pode depositar. Aí, eu tô com 34.956. É... Eu não sei aonde comprar esse kit de arma, se é que existe. Não vi pra craftar. Eu tô achando... Será que não tem lá no cara mesmo? Pode ser que tem. Eu não vi, né? Porque cada um tá tendo um kit diferente. No maluco no General Gods, não tem. Nesse aqui, não tem. Nesse aqui, eu não vi. Não tem caixa de ferramenta. Não tem ferramentas aqui, né? Ah, tem. Deve ter aqui. Ah, aqui, ó. Kit de limpeza de armas. 6.500. Eu nem sei se isso daqui repara a arma. Esse kit serve pra reparar a arma, mano? Pô, não tem um... Não tem um... Um bagulhinho falando pra que que ele serve. Como é que eu volto ali? Tem como eu examinar? Não tem como eu examinar. Não tem como eu examinar. Eu vou ter que comprar as cegas. 6.500. Aí, olha o que que eu quero comprar. O meu sonho de consumo é comprar... Esse monstrinho aqui, ó. Eu vou ter que clicar nela e botar ela na tela. Porque aqui a minha física tá na frente. Eu quero comprar isso aqui, ó. Cara, já que eu não vou poder comprar o outro carro agora... 25.000 numa SVD. Tem a WP, tem a WM também. Ó. Mas, sinceramente... Eu prefiro a SVD agora. Eu poderia montar uma WP, uma WM. Só que eu quero montar a SVD, que é a Sniper My Pica que tem ali, né? A mais cara. O carregador dela é 1.290. Andar de Sniperzão. Porque agora eu vou andar de carro. Carro eu tenho muito mais capacidade de loot dentro dele, né? Se eu comprar... Bota aí. Bota no meu carrinho. Quanto é que já deu o meu carrinho? 32.730. Não vai sobrar pra uma Scope, mano. Não vai sobrar pra uma Scope. Eu precisava de uma Scope de longa distância. E um Supressor. Qual será o Supressor da SVD, mano? Tem um pra ela aqui. Se eu falar SKS em algum momento... Que às vezes eu falo SKS, mas é SVD, tá, gente? Aqui, ó. 3.850. Pior que eu tenho loot pra ir buscar em casa e vender, mano. Será que vale a pena eu ir lá de carro e voltar rapidão? Só aí já deu 36.000. Eu tenho 34. Ah, eu queria comprar isso aqui, mano. Quanto que é... É... Uma Scope pra ela? Será que qualquer Scope serve pra ela? Uma COG com certeza deve servir, né? Uma COG, porra. Se não servir uma COG... E uma lente de caça, uma 8X. Isso aqui? Não, a 8X seria aqui, né? E aí, será que vai, mano? Pô, mas uma 4X eu acho que tá mais do que bom. Não sei se eu precisaria de uma 8. E eu tô com medo de comprar essa daqui e não dá certo. E essa Vampir Scope aqui deve ser um animal, né, velho? Gente, comenta aí embaixo vocês que manjam. Essa daqui serve na SVD? Essa lente P223 serve na SVD? E aí? Eu acho que eu vou pelo seguro, né? Provavelmente a COG... A COG geralmente dá em qualquer uma dessas armas, né? A 4X. Bota ela aí. Dá 38.780. Eu preciso de 3 mil e pouco. Pô, eu tenho 3 mil e pouco em casa fácil. Mano, eu vou em casa. Vou voltar aqui. E eu vou finalizar comprando a Sniper mais braba. E o carro. Foda-se. Eu vou meter esse louco. Eu vou lá buscar isso, mano. Vai ser meu primeiro rolê de carro. E eu vou comprar a Sniper braba. Só de nojo eu vou comprar essa Sniper braba, mano. Vambora. Vamos lá. Eu tenho... Eu acho que eu tenho uma 12. Eu tenho uma... Tipo, uma Winchester. Eu tenho mais umas 2, 3 pistolas. Tem... É... Cara, tem muita coisa pra vender ainda, mano. Porra, pra fazer 3 mil? Não é possível que eu não consiga fazer 3 mil. Vamos pra casa. O que eu tenho lá eu faço bem mais de 3 mil. Mas eu não quero vender itens que são importantes, né? Chave de ferramenta de 3 slots lá. 3... 3 unidades. Eu tenho um monte. Eu tenho 2 chaves de 40 que estão quase completas. Mas essas eu não quero vender, né? Que essas aí são pica pra... Arrebentar armários. Se bem que eu tô usando uma faz um tempão e não acabou ainda, né? Ó o meu carrinho, mano. Ó lá. Ó lá. Cara, ele tá 105 por hora? Esse carro anda, velho. Galera, dá uma ligada no que eu encontrei quando eu tô chegando na minha base. Será que ele tá vindo em mim? Deixa eu ver se ele tá vindo. Ele não vem. Ele não vem. Olha aqui. Olha aqui. Ó lá. Ai, caralho. Essa chuva aí. He-he. Olha o que eu matei chegando na base, mano. Não é possível, cara. Não, 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 não. O que que é isso? O que que é isso, cara? Para com essa porra. É pra entrar no carro. Não é pra eu empurrar o carro, não. Já empurrei muito carro hoje já, velho. Olha o que eu encontro quando eu tô chegando em casa, mano. Ó. Olha aí. Putz, eu não tenho faca. Não é possível. Eu não tenho faca. Mas eu faço. Ah, eu faço. Fecha essa porta aí. Olha só o que eu encontrei quando eu tô chegando em casa, senhores. Mas não é que a gente vai garantir uns bifão pra noite? Eu consigo cortar com essa faquinha? Mano, eu vou ter que... Eu vou pegar... Eu acho que eu tenho duas bússolas lá. Que tá quase 90 e poucos por cento também. Deve estar 80 e poucos, 90 e poucos. Eu guardei rádio. Eu guardei um monte de item que eu fui pegando ao longo de hoje. E tem que dar 3 mil e pouco. Não é possível. Eu tenho... Eu tenho completa certeza que eu vou conseguir mais, inclusive, que 4 mil. Calma. Eu tô ansioso porque eu quero a minha sniper, mano. Pô, eu não tava com vontade de comprar sniper hoje. Mas... Pintou a oportunidade. Eu vou só arregaçar aqui. Eu quero a cabeça desse urso pra levar também. O que aconteceu? Será que bugou um drop? Será que bugou um drop lá, mano? Alguém tá falando que não conseguiu abrir o drop? Cara, joga pra cá. Joga pra cá. Joga a cabeça do urso, as patas. Cara, o urso tem 200 e poucos quilos. Óbvio, né? Na vida real deve ter muito... Deve não, né? Tem muito mais. É que sem cabeça, sem a pele, sem os bagulhos. Ele ainda pesa 200 e poucos quilos, né? Não vou carregar tudo, mano. Mais aqui, ó. Leva a perna. Leva isso. Leva mais isso aqui. Pô, aqui já tem muito. É só pra largar aqui em casa mesmo. É só pra levar até aqui em casa. Vamos levar só até aqui. Eu já tô na beira de casa. Aí. Eu acho que talvez eu volte de moto, mano. Acho que eu vou de moto no trailer. Não quero arriscar muito a andar com... Com o carro agora. Gastar o combustível sem ter... Um estoque de combustível em casa. Porque eu quero sair pra lutear. Mano. Ai. Como é que eu vou chegar na minha base por aqui? É, depois de muito tempo, finalmente eu cheguei em casa, né? Lembra que lá no início do vídeo eu falei que... Nada garantia que eu iria conseguir chegar no final desse vídeo com o carro? Pois é. Graças a Deus tudo deu certo, mano. Eu vou deixar o carro aqui por enquanto. Para aqui. Isso. Depois eu vou construir uma garagem. Provavelmente eu vá fazer ou um vídeo ou uma live... É... Preenchendo a... Construindo a garagem e preenchendo o teto e construindo o telhado da minha casa. Agora... Eu vou... Catar meus loot aqui, mano. Eu preciso farmar... Mais ou menos 4 mil, né? 4 mil eu faço o pack da minha... Da minha arma lá que eu quero. É... Eu acho que eu vou... Hum... Eu acho que eu vou vender esses pneus. Só esses pneus aqui já deve dar uns 3.200, 3.500. Depois eu compro de novo. Não tô com pressa agora pra... Recuperar aquela Ranger não, mano. Só aqui, ó. Só aqui. Se eu não me engano era 1.600 ou 1.800 cada um pra vender. Eu paguei 3.500, né? Me ferrei. Mas valeu pela aventura, pelo menos. E esses aqui não são compatíveis com esse carro que eu tenho. Então eu vou vender. É... Bom, deixa eu juntar os meus itens aqui, mano. Eu tenho... Armas aqui pra vender. Deixa eu ver. Nesse baú aqui, ó. Só nesse baú já tem... Revolver. Bom, senhores. A hora da verdade chegou. É agora que a gente vai descobrir se eu vou ou não conseguir a grana com os itens que eu trouxe. Eu nem trouxe muitos itens, tá? Eu tô confiante de que eu vou conseguir esse dinheiro aqui. Aí ele tá pagando menos agora no pneu, né? Ah, é porque eu andei com o pneu. Quando eu comprei ele valia mais, né? Sem ser usado. Mas como eu usei o pneu... Eu vou ter que vender todos os meus itens médicos pra conseguir, mano. Pudeu. Depois eu vou ter que voltar lá... Não hoje, né? Obviamente. Mas eu vou ter que voltar lá no hospital pra farmar umas graninhas. Vai aí. Aqui já vai dar dois mil cento e pouco. Dois mil cento e dezessete. Tomou uma água. Não aguento mais falar hoje, mano. Tô cansado. Trezentos e quarenta e sete pontos de fama. Puta, o dinheiro nem foi pra mim, né? Puta, né? Caralho, arrotei na cara do vendedor que ele ficou até quieto, mano. O cara até calou a boca, velho. O cara tava falando e ficou em silêncio, mano. Eu já vendi todos os meus antibióticos, painkiller, tudo que eu tinha. E já tô com quarenta mil cento e quarenta e quatro. Vendi as armas também. Agora eu vou depositar essa grana que tá aqui, que eu sem querer tinha mandado pra mim, em vez de mandar pro banco. Dois cento e dezessete, né? Aí nós estamos com um total de quarenta e dois mil duzentos e dezoito. Agora dá uma ligada nisso aqui, ó. Chegou um cara com o carro igual o meu. E aquelas placas lá, ó, não é pra tu substituir, ó. É pra colocar no veículo. Olha como é que ela fica. Fica legal, né? Eu acho que eu vou comprar também pra botar no meu carro. Não vou ter dinheiro agora, mas eu vou botar aquelas placas ali. Acho que fica legal, mano. É... Vem pro meu carrinho. O meu carrinho aqui tá trinta e oito mil e pouco, né? Trinta e oito mil... Nessa brincadeira. E aí, mano? Super só de SVD, a COG, carregadora, faltou a munição, né? Faltou a munição. E eu preciso comprar... Ah, depois eu compro, mano. Depois eu compro a munição. Vamos comprar isso aqui só pra gente ter. Só pra gente ter. Porque eu vou farmar dinheiro agora. E vou tentar botar as placas no meu carro. Eu quero botar... É baratinho, é mil, se eu não me engano, cada uma. Então não é caro, velho. É bem de boa de conseguir. É... Compra tudo isso daqui. Ai, 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 ai. Olha o que eu tenho aqui. Uh! Uh! Olha o tamanho dessa criancinha aí, mano. Agora vem cá pro meu inventário. Vem tudo pro meu inventário aqui. Cara, isso aqui desvaloriza pra caralho, né? Seis e quinhentos. Aí depois fica isso daqui. Eu nem sei se é isso aí que repara a arma, tá? Ó, consertar. Ficou com cem por cento. E era aquilo ali. Caraca, é caríssimo pra consertar uma arma, mano. Tirou setenta e cinco, ó. Ficou vinte e cinco de cem. Maluco. Paulada, hein? E eu fiquei com quanto de dinheiros? Nem vi. Eu fiquei com três mil e pouco. Pô, se pá, mano. Aí como é que fica as partes coladas no carro, ó. Deixa eu ver. Se pá, eu já tenho dinheiro pra comprar umas duas, três partes, né? Mas eu ainda preciso comprar a munição. E um guile também pra minha arma, né? Bom, isso aí tudo eu vou farmando, mano. Agora eu não tenho pressa mais. Ó, mil, mil. Aí eu tenho que trazer o meu carro. Puts, cara. Eu vim de moto, mano. Puts, cara. Eu devia ter vindo de carro. Porque eu já acoplava os bagulhos nele, né? Mas fica legal colocar isso aí. Vamos ver se eu consigo equipar as coisas na... A4X na... Ah, e a 4X não dá na SVD, mano. É. Infelizmente, não dá. Vai ter que ser. Pô, em qualquer jogo a 4X dava, né? A COG dava. Nessa aqui não vai rolar. Mas fora não vai, né? Peraí, eu consigo colocar nessa aqui? Eu não quero, né? Obviamente eu não quero usar aqui. Porque aqui é uma AR, não é uma... Ó lá. Ué. Ai, cara. Sério, mano. Por que que essa daqui não pega na SVD, mano? Tinha que pegar na SVD, velho. Vai ficar faltando, então, uma... Sculpe. Vai ter que ser uma daquelas grandonas lá. Comenta aí embaixo qual que dá pra colocar na SVD, quem manja. Porque, pô, é caro pra ficar gastando, né? Eu gastei 2 mil nessa brincadeira aqui. Não era ela. É... Ué. O que que o meu personagem tá fazendo com a arma bugada na mão? Tá tudo bem aí, mano? Ué. Ele tava fazendo animação e ficou travado? Compramos a SVD já silenciada com o carregador. Vou farmar munição pra ela agora. E vou farmar mais grana pra comprar as partes do carro. Vou trazer o carro aqui pra instalar direto nele já. Pô. Maneiraço, mano. Olha a bundinha da... Da SVD silenciada ali. Ó o carro. Ó lá. Se liga, se liga. Se liga. Ó lá. Ó lá. Mano, não estraga minha selfie aí, pô. Ah, o cara vai estragar minha selfie, pô. Ó lá. Bom, gente. Deixa o like e comenta aqui embaixo pra mais episódios de Scania. Hoje foi foda. Hoje foi insano. Foram 7 horas. São 9h20 da noite agora. Foram 7h e poucos gravando, mas conseguimos um carro. E conseguimos um outro carro. Que eu preciso só de ajuda pra trazer pra cá. Se a gente faz um mutirão na live, vai entre 4 caras lá e consegue trazer esse carro, mano. Ele tá bem perto daqui. Só que tem um morro pra subir. Valeu.